Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos dar uma olhada aí em um ponto interessante dentro da geografia, um ponto muito importantíssimo, que ele vai dizer respeito a chamados movimentos populacionais. O que são esses movimentos populacionais? Basicamente, nós percebemos aí que esses movimentos populacionais, eles quase que acompanham a humanidade ao longo de sua história. Então, eles acabam apresentando essa grande característica. O homem é um ser, uma espécie, por assim dizer, que historicamente sempre se deslocou aí pelo planeta, das mais variadas formas, e onde nós acabamos percebendo que ocorre o quê? Ocorre que muitas vezes, esses deslocamentos, eles vão acontecer por razões, por assim dizer, as mais variadas possíveis. Então, quando nós queremos encarar esses movimentos, essas migrações, basicamente, dentro da demografia, para nós definirmos esses movimentos, a gente tem que buscar eles lá nas causas. Então, como por exemplo, o que leva necessariamente aos homens se deslocarem? Então, muitas vezes nós acabamos encontrando, e ao longo da história isso foi muito comum, algumas causas que elas foram o quê? Que elas foram conhecidas aí como as causas naturais. Então, relativas ao ambiente, ao espaço físico do nosso planeta. Então, nós sabemos que algumas mudanças nesse espaço, muitas vezes, levam a esse deslocamento, o caso da presença de uma seca. Algum desastre natural, um terremoto, uma enchente e assim por diante, faz com que essas pessoas se desloquem por todo o espaço aí. Por outro lado, nós acabamos percebendo, e talvez agora, essas sejam causas de movimentos mais recentes, existe essa questão relacionada também às causas sociais. Então, as pessoas são atraídas ou elas são repelidas de uma determinada região para outra, muitas vezes devido a acontecimentos que ocorrem dentro do próprio quadro social. Então, hoje em dia, por exemplo, existe um deslocamento muito grande de sul-americanos, africanos, asiáticos, mais para o hemisfério norte, não é mesmo? Estados Unidos, Canadá, Europa, atraindo aí o Japão, atraindo uma quantidade grande de pessoas. Então, seria o que essa principal causa? Essa principal causa, ela está diretamente relacionada à questão econômica. Os países que não conseguem um desenvolvimento econômico e, por consequência, levar uma boa qualidade de vida para a sua população, as pessoas, então, tendem a ir buscar melhores oportunidades de vida naqueles continentes, naquelas regiões que apresentam um maior desenvolvimento econômico. Então, essa é uma característica, é uma característica forte que nós encontramos desses chamados movimentos populacionais aí. Sabemos que hoje no planeta, infelizmente, nós temos também uma quantidade grande de conflitos. Então, nós temos conflitos étnicos, guerras civis, o continente africano é um exemplo muito grande disso, os conflitos econômicos também, eles acabam aí se apresentando como o quê? Eles acabam se apresentando justamente como causas, que são causas muito importantes dessas migrações. E, por outro lado, nós acabamos tendo que, se esses continentes que eu acabei de citar, eles são continentes que eles praticam a repulsão, são a origem desses movimentos migratórios, por outro lado, nós acabamos tendo o quê? Porque existem aqueles continentes, como eu já falei, que tem um progresso econômico maior, onde a paz reina. E nós temos aí também essa questão relacionada com, ou seja, regiões de atração populacional. Então, na nossa conversa de hoje, nós vamos começar fazendo uma caracterização aí de quais seriam esses principais tipos de migração, principalmente relacionados com suas causas, seus tipos. E, por outro lado, no segundo momento aí, nós vamos tratar de perceber como é que se dá essa movimentação, principalmente no planeta, entender quais são as principais áreas de repulsão e de atração populacional. Vambora? Vamos ver isso, como é que funciona, então? Então, começando aqui, primeira tabelinha que nós temos lá, é uma tabelinha que ela vai mostrar os tipos de migração que nós temos. Primeiro ali, uma migração espontânea. O que a gente compreende por uma migração espontânea? Basicamente, aquela que as pessoas agem por vontade própria, aonde nós acabamos tendo que ali existe uma iniciativa e também uma liberdade de escolha. É o que nós encontramos, por exemplo, hoje, de muitos brasileiros que abandonam o nosso país, principalmente em direção ao Hemisfério Norte. Por mais que nós tivemos em momentos recentes, anteriores, um certo progresso econômico, onde o Brasil acabou, muitas vezes, se transformando em uma área de atração, principalmente dos países vizinhos, peruanos, bolivianos, haitianos, venezuelanos, vieram até o Brasil aí. Agora, nós vivemos um momento de crise econômica. Então, tem muitas pessoas que acreditam que a vida aqui chegou a um certo limite, que vão tentar novos ares, novas terras e novas oportunidades de vida. Então, não quer dizer necessariamente que ela está sendo obrigada. A vida no nosso país se tornou impossível que eu tenha que sair daqui. Não. Ela se transformou em uma vida difícil. Eu vou espontaneamente buscar uma outra alternativa para ela aí. Tá? Então, isso é uma migração espontânea. Olha lá, uma migração forçada. contrário da espontânea, onde a pessoa se viu obrigada a abandonar aquela região. Então, ela pode se ver obrigada a abandonar essa região por diversas razões. Nós temos na história brasileira esse tipo de migração. Nós sabemos que parte significativa da nossa população também foi formada por uma parcela de africanos que vieram para cá para servir como mão de obra escrava. Eles vieram oba, vamos lá para o Brasil que eu vou virar escravo. Claro que não. A gente conhece muito bem essa história. Basicamente, os europeus vinham até o continente e literalmente caçavam esses africanos e transportavam, traziam ele para o Brasil, para a América de forma general em alguns casos, onde nós acabamos encontrando o quê? Isso de que forma? De uma forma forçada. Não existia, por assim dizer, uma autorização, sei lá, eu um consentimento para que essa migração ela tratasse de ser praticada aí. Hoje em dia ainda a gente percebe, não é só o caso dos escravos, recentemente nós tivemos aí uma grande catástrofe no Haiti, um país da América Central. Lá nós tivemos um gigantesco terremoto. Já era o país mais pobre do Ocidente. E com isso, a situação da vida se transformou uma calamidade. Então, uma quantidade muito grande de haitianos buscou outros países. E a época, como nós vivíamos aqui, por exemplo, uma época de um crescimento econômico, muitos deles chegaram até o Brasil. Recentemente venezuelanos também, não é mesmo? Então, a Venezuela vem passando por uma crise política muito grande, nossos vizinhos ao norte. Essa crise política acabou se transformando também em uma crise econômica. Você tem uma carência muito grande, faltam alimentos, por exemplo. Então, muitos desses venezuelanos, a única alternativa que eles tiveram foi, quase que foram expulsos, foram forçados a abandonar o seu país. Então, essa é uma migração forçada também. Seguindo aqui comigo, controlada, né? Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, e daí você não pode encaixar isso nem espontânea e nem forçada, uma migração controlada. O que seria isso? é uma migração que geralmente você tem a participação do Estado. O Estado é o grande motor desses movimentos populacionais. Muitas vezes, esse Estado, ele tem que tratar de fazer o quê? Ele tem que tratar de ocupar uma determinada região, porque a partir do momento que você leva pessoas até essa região, automaticamente existe uma tendência a você levar também o desenvolvimento econômico para essa região. e daí o Estado vai fazer um tipo de migração que ela é controlada. O que significa isso? Vai ser assim, assim, sabe? É claro que muitas vezes esse tipo de migração teoricamente controlada pode fugir do controle, né? Um exemplo que nós temos foi a ocupação do centro-oeste brasileiro, a construção de Brasília. Então, acreditava o governo brasileiro daquele momento que a construção da capital lá no centro geográfico do Brasil, lá no meio do cerrado brasileiro no centro-oeste, poderia, entre outras coisas, levar também o desenvolvimento para lá. Então, basicamente, eles transferiram a máquina da administração pública para Brasília, criaram uma cidade. Então, eles acreditavam que dessa forma um certo número de pessoas ia viver lá, ia ser uma migração controlada. O grande problema que nós encontramos em Brasília é que esse controle, ele fugiu do controle, né? Muitas pessoas foram para lá e aquela urbanização não funcionou dessa forma tão acreditada. o que que seria aí, ó, é uma migração temporária, né? O próprio nome está dizendo o migrante, ele vai tratar de chegar até uma determinada região por um período de tempo, que é um período de tempo temporário. Ele sabe que ele está se dirigindo até ali e não é para sempre, é muito comum isso, a pessoa faz um plano, eu vou trabalhar nos Estados Unidos por 10 anos, Muitas vezes você tem algumas dessas migrações temporárias que acontecem dentro do Brasil mesmo, né? Os trabalhadores, por exemplo, aí, que eles abandonam uma determinada região durante um período do ano. Naquela região, digamos, o trabalhador agrícola, num determinado período do ano, ele não tem atividade nenhuma. Então, ele se desloca, porque lá naquela região, algumas centenas de quilômetros ali, vai acontecer a colheita do produto típico de lá. então, ele faz essa migração temporária, digamos, durante a colheita, que ele não tem trabalho aqui, e depois ele retorna. Isso é muito comum, por exemplo, entre a zona da mata nordestina e o sertão. O sertão, no seu período de maior seca, que daí, aquele trabalhador, o morador lá do sertão, ele não tem como praticar a agricultura de subsistência dele. Ele fica realmente sem ter de onde tirar o pão nosso cada dia. Certo? O que ele faz nesse período? Principalmente, a população adulta masculina. Vai lá para a zona da mata nordestina. Lá ele tem muito trabalho, muita atividade, porque a seca não pega pesado. Ele trabalha um certo número de meses. Quando a chuva vai voltar a acontecer na região de origem dela, ele retorna. Então, é temporário. Ele faz isso um ano após o outro. e ainda nós acabamos encontrando aqui a migração definitiva. O próprio nome está trazendo isso. Eu vou para aquela nova terra, para aquela terra diferente, e minha intenção é basicamente, não vou com a intenção de ficar um tempo, ninguém está me forçando de nada. Vou justamente tentar a vida, e se eu conseguir a vida, é por lá que eu vou ficar. Então, essa é uma definitiva. Eu não volto nunca mais. É muito comum, por exemplo, com a abertura da fronteira agrícola brasileira no centro-oeste brasileiro. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e assim por diante, a partir da década de 60 e 70, abriu-se a fronteira agrícola brasileira. O que que aconteceram com muitos sulistas, principalmente do estado do Rio Grande do Sul e do Paraná, agricultores? Eles abandonaram pequenas propriedades que estavam valorizadas economicamente e foram até o centro-oeste. E lá eles começaram a produzir, 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 e hoje o centro-oeste nós sabemos muito bem o que é que acaba acontecendo com ele, essas pessoas se estabeleceram lá e a partir dali vivem até os dias de hoje. Aqui, ó. Isso que eu conversava com você, esse mapinha que nós temos aqui, no início da nossa aula. Aulas, desculpe, áreas de atração e de repulsão populacional. Então, o que é que nós acabamos percebendo aí? Aquele movimento que eu já chamava a sua atenção. Então, olha lá, ó. existe uma quantidade muito grande de pessoas hoje que elas tratam basicamente aqui do continente sul-americano, eles buscarem o quê? Eles buscarem a América do Norte. Porque nós sabemos que nessa América do Norte existe uma melhor qualidade de vida. Então, essa busca é tamanha a tal ponto do próprio governo dos Estados Unidos criar barreira física para impedir essa moçada aí. além disso, o que nós acabamos tendo aqui? Muitas vezes o Brasil, nessa realidade que eu já falei para você, a própria Argentina aqui na América do Sul, ela também se transforma em uma região atrativa de quem? Dos países vizinhos. Porque esses, como são países emergentes, eles tendem a atrair uma quantidade maior de pessoas. Certo? Então, chineses hoje, o pessoal justamente aqui do Sudeste Asiático, em direção ao Japão, à Austrália, ao próprio Oriente Médio, à Europa, aos Estados Unidos, então hoje os chineses, os próprios indianos e assim por diante, eles são povos basicamente que tratam de fazer o quê? Se dispersar por todas essas regiões. Com raríssimas exceções, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que a maior parte dessas migrações aqui, que aparecia na nossa imagem, elas são basicamente migrações que elas são motivadas na atualidade por questões humanas, são as questões econômicas, né? E cada vez existe uma tendência maior do crescimento no volume dessas migrações. Por conta de quê? Um planeta globalizado facilita o contato, facilita o deslocamento e assim por diante. Tudo bem? Tudo legal? Então, tá bom. Grande abraço pra você.